Olá pra você que nos acompanha, eu sou o Gustavo Baena e estamos juntos aqui na RDTV, a TV do jornal Repórter Diário. E iniciamos esta edição de RD Online falando de um assunto que tem dominado muito aí o dia a dia de algumas cidades do grande ABC. Nós vamos falar sobre fornecimento de energia elétrica e vamos falar diretamente com quem entende do assunto. Está aqui com a gente o Saulo Ramos, que é diretor de operações da AES Eletropaulo. Seja bem-vindo à RDTV, Saulo. Muito obrigado, obrigado pelo convite e é só uma excelente oportunidade, né, pra gente explicar um pouco do que é fornecimento de energia e tudo que a AES Eletropaulo está fazendo pra que a gente melhore a qualidade nesse fornecimento. Muito importante a presença do Saulo aqui porque, como eu disse, região do grande ABC, a gente tem ouvido muito, principalmente de moradores de cidades como Santo André e São Bernardo, sobre os chamados apagões do fornecimento de energia. E o Saulo me falava aqui, antes da gente iniciar o programa, que a AES Eletropaulo está empenhada em melhorar a qualidade do fornecimento de energia. Então, pra gente organizar o raciocínio aqui, deixa eu entender primeiro, pessoal. O que vem ocorrendo aqui na região, a gente pode chamar de apagão? O termo apagão é um termo, assim, que do ponto de vista popular, ele acabou se tornando comum para pequenos desligamentos, né? Vira um jargão, né? Vira um jargão. Então, no setor elétrico, apagão mesmo, é quando nós temos, assim, grandes falhas sistêmicas, grandes problemas sistêmicos que apagam grandes regiões, a nordeste do Brasil, a cidade de São Paulo, alguma coisa de grande porte. O que ocorre, vou dizer, nas cidades e nos bairros, de uma maneira geral, são desligamentos. Esses desligamentos são, no jargão popular é apagão, mas na vida real são desligamentos, muitas vezes causados. Um posto aborrado, que pode desligar um quarteirão, dois quarteirões, uma queda de uma árvore, um galo de árvore que bate sobre a rede e que desliga ali locais menores, pode ser um bairro, pode ser um quarteirão, pode ser dois quarteirões. Então, esses são desligamentos. Você diria que, então, esses que você listou são os principais motivos desses desligamentos? Postes, árvores, queda de árvores? O principal motivo de desligamento, toda a nossa região do Oceotropólogo, aqui a região do Grande ABC, em particular, é bastante arborizada, né? Então, a rede de elétrica, lá em cima, no poste, tem três fios em cima, essa arborização acaba tocando nos fios, então, durante a chuva, durante o temporal, o vento, essa rede acaba batendo, quando o galo de árvore bate no fio, pode causar um curto-circuito que pode causar um desligamento. Então, essa é a principal causa de desligamento. Depois, também pode ter um poste aborrado, eventualmente, uma queda de árvore, também causa desligamentos. E eu disse aqui que a AES Eletropólogo está empenhada em melhorar a qualidade do fornecimento de energia. E, claro, que isso implica uma série de ações, modernização, ampliação da rede, e também diminuir a duração dessas interrupções, a frequência desses desligamentos, eu acredito. Perfeito. A AES Eletropólogo vem investindo nos dois grandes pilares da qualidade de fornecimento de energia. Então, tem investimento para reduzir a quantidade ou frequência de desligamentos, e tem investimentos para reduzir a duração, uma vez que desliga, para que dure menos tempo. Em termos de, falando aqui em termos de dinheiro investido, no ano de 2016, a AES Eletropólogo investiu, para melhorar essa qualidade de fornecimento, 791 milhões de reais. Isso nas 24 cidades atendidas pela empresa. Isso nos 24 municípios da nossa área de concessão. No ano de 2017, nós vamos investir 940 milhões de reais. E para o próximo quinquedo, de 2017 a 2021, nós vamos investir 4 bilhões de reais. Esse investimento, ele contempla melhoria na rede, ele contempla melhoria no sistema da AES Eletropólogo, em toda a parte do sistema suporte, é investimento na frota para adequar a frota, é investimento em, por muito mais tecnologia na rede, vamos falar sobre esse capítulo bastante interessante, falar de tecnologia, de automação. A tecnologia está a favor, né? A tecnologia está a favor, e ela vem evoluindo muito aquilo que o mercado disponibiliza de novas tecnologias para melhorar o fornecimento de energia, principalmente no capítulo de automação. Vamos falar isso com mais... Inclusive, Saulo, bem lembrado, o repórter diário já publicou até reportagem sobre isso, a AES Eletropólogo já iniciou um processo aqui pela região do Grande ABC, até foi mencionado o município de Santo André, na verdade foram mencionados dois municípios, Santo André e São Caetano, para os testes do sistema ADMS. Seria um sistema avançado de distribuição? Exatamente. Nós temos um sistema que, uma vez que ocorre uma ocorrência, esse sistema está instalado na nossa central de operações, para que os técnicos da central de operações, eles identifiquem uma ocorrência, aonde ocorreu, qual a dimensão dela, onde estão localizadas as nossas turmas, e façam a melhor decisão de que turma manda para atender a sua ocorrência. Esse é o sistema de atendimento de ocorrência e de gestão de turmas. Esse ADMS é um outro sistema complementar que funciona em cima desse sistema de gestão de ocorrências, onde ele faz, em tempo real, todo o cálculo elétrico para verificar se quando desliga uma rede, eu consigo fazer uma manobra e transferir parte dos clientes que estão ligados naquela rede, transferir para outra rede do lado. Mas para isso, eu tenho que fazer um cálculo elétrico, e esse cálculo é feito de maneira instantânea no novo sistema. Automatizada. Totalmente automatizada. Uma outra funcionalidade dele, eu comentei há pouco sobre os equipamentos de automação. Existe um sistema que faz a gestão desse equipamento de automação, que se chama sistema SCADA. E o sistema SCADA, ele informa, então, cada equipamento que desligou, quando desligou, desses equipamentos de automação, e o sistema SCADA, ele não é integrado no sistema de ocorrências. Esse ADMS, agora, ele integra o sistema SCADA no sistema de ocorrências. Então, de uma maneira imediata, aconteceu um desligamento. O técnico que está na central de operações, ele tem toda a informação que ele precisa para fazer as manobras, de cálculo elétrico, para que essa manobra seja assertiva, e através de automação, de comandos que ele faz na central de operações, usar esses equipamentos de automação para fazer manobras na rede. isolando, então, aquele trecho da rede que foi atingido, por qualquer que seja o defeito, e restabelecendo todo o resto dos clientes, de uma maneira, assim, em poucos, muitas vezes, em um minuto, dois minutos, restabelece grande parte dos clientes afetados. Nossa, muito rápido. De repente, a pessoa nem percebe direito. Aí, é mal terminou, não é mal interrompeu o fornecimento, já volta. Muitas vezes, às vezes, desliga a energia. Quando vai ligar a pressa e o atropel, informando, estou sem energia, não precisa mais ligar, porque ela já voltou. E eu falei aqui que esse processo já teve início, esse sistema, o ADMS. Se não me engano, eu vi na reportagem, dia 10 de julho, começou isso aqui na região do ABC. Você já tem uma avaliação, já é possível, está presto a completar um mês aí. Já tem uma avaliação de quanto melhorou esse atendimento, essa qualidade de atendimento, graças a isso? Toda vez que nós implementamos um sistema, e esses sistemas, eles são muito complexos, em cima de uma rede muito complexa. Então, ele não é uma planilha Excel, que você pega, tem o seu computador, liga e funciona perfeitamente. Então, nós implementamos os sistemas e estamos trabalhando agora na estabilização desse sistema. Sempre que você implementa o sistema, tem algumas coisas a se corrigir, alguma parametrização a se acertar. Então, nós estamos ainda passando, terminando esta fase de parametrização, de pequenos ajustes nesse sistema. Uma vez passada esta etapa, nós vamos, em cascata, fazer as outras regiões da nossa área de concessão. Mas já se pode falar na agilidade, na central de operações, em todo o processo aí, vocês já entendem que é nítido, que há um avanço? A gente tem percebido, os nossos indicadores mostram isso, uma grande melhoria nas durações das interrupções. Essas grandes melhorias, elas vêm por diversas iniciativas. Então, a Letropa aumentou a quantidade de equipes ao longo do ano de 2016, investiu nesse sistema, mas em outros sistemas na central de operações. Hoje, a nossa central de operações, ela tem ferramentas de altíssima tecnologia embarcadas. Então, nós temos esse ADMS, mas nós temos também ferramentas, do que se fala muito por aí de analytics ou big data, que são ferramentas que dão muito mais assertividade em tempo real, trazem muitas informações em tempo real, para que o técnico tome a melhor decisão, mais rápida e mais assertiva. Quando a gente compara o efeito de todas essas iniciativas, a gente identifica que, comparando o primeiro semestre de 2016, no semestre de 2017, a duração reduziu em 26% nesta região aqui do grande ABC, a duração reduziu em 26%, melhorei em 26% a duração das interrupções. E esse sistema, esse ADMS, esse sistema avançado de distribuição, ele é uma novidade, pelo que eu entendi, da AES Eletropaulo, a empresa é pioneira nisso e o ABC é a primeira região a contar com esse sistema. A AES Eletropaulo é a primeira empresa no Brasil, globalmente poucas empresas têm uma ferramenta tão sofisticada. No Brasil, a AES Eletropaulo é a primeira empresa a implementar, concluir o processo de implementação dessa ferramenta do ADMS. Então, nós estamos, como eu comentei, né, nossa central de operações com uma tecnologia embarcada muito robusta, muito moderna, para que a gente melhore cada vez mais na qualidade do fornecimento da energia. Vocês querem, então, que as interrupções durem menos, as interrupções no fornecimento, e que os desligamentos ocorram com menor frequência. Essa é a meta. Eu entendo. E, com certeza, quem nos acompanha, o cidadão comum aqui da região, pode ter ainda algumas dúvidas. Pode estar te ouvindo, poxa, a empresa está investindo muito, há um empenho e volta e meia ocorre um, eu vou falar desligamento, não um apagão. Então, existe algo para esclarecer aqui, para ajudar o morador a identificar, por exemplo, quando há um desligamento na rede da iluminação pública e nas casas ao mesmo tempo, isso pode ocorrer simultâneo. Se o problema está só nas casas, não está na rua, ou o contrário, só na iluminação pública e as casas, por que que isso acontece? Isso faz parte desse, vamos dizer, desse problema? Você trouxe um tema bom, e aqui é uma oportunidade para a gente esclarecer a iluminação pública e a iluminação das casas. Residencial e comercial. Residencial. Então, existem os postes, que tem toda a rede que alimenta as casas e residências, e desta rede sai uma outra rede de iluminação pública. Hoje, a iluminação pública, ela não pertence mais às concessionárias de distribuição de energia, no caso da eletropaula, não pertence mais ao eletropaula, elas sempre foram cedidas, transferidas aos municípios. Isso não por desejo da distribuidora, é uma determinação do órgão regulador que é a NEL no Brasil. Às vezes, pode ter um desligamento na rede de iluminação pública e as casas permaneceram com energia. Então, o que aconteceu? Aquela fiação da rede de iluminação pública, um circuito que ele sai da rede da distribuidora e vai alimentar a iluminação pública, ele pode ter apresentado algum defeito. Eventualmente, pode ser um poste de uma lâmpada que queimou, ou um reator daquele poste, dessa lâmpada que queimou. Então, pode ser pontual na iluminação pública, ou pode ser um circuito de iluminação pública que pode afetar um quarteirão ou dois quarteirões. Mas aí, no caso, a prefeitura que resolve ou a prefeitura aciona a eletropaula? Nesse caso, a prefeitura que resolve, cada prefeitura tem aí uma empresa contratada para fazer a manutenção de iluminação pública. Agora, pode acontecer de que se desligar a rede da distribuidora, no caso da ESA Eletropaulo, aí vai desligar a casa e a iluminação pública. Mas, às vezes, a noite a gente percebe que a iluminação pública desligou, as casas estão ligadas, então aí é um problema de iluminação pública. E aí, então, o morador que está nessa área afetada, ele precisa contatar a prefeitura? Isso. Cada prefeitura tem lá o seu telefone de contato para casos de falta de iluminação pública. Então, no caso de falta de iluminação pública, entra em contato com esse telefone de cada prefeitura, informa. Normalmente, a prefeitura tem um prazo aí, já não é prazo de minutos ou horas, como é quando falta na casa. Aí já é um dia, às vezes dois dias, três dias, para restabelecer a iluminação pública. Lembrando que em muitas prefeituras, até aqui do ABC, a taxa de iluminação pública é cobrada. Então, a gente espera o serviço de melhor qualidade. Eu fiz essa pergunta, eu fiquei com essa dúvida, porque a gente tem aqui no ABC um caso em São Bernardo, onde se instaurou até uma CPI da Eletropaulo na Câmara. Eu queria saber se a Eletropaulo já se coloca, já tem algum posicionamento com relação a essa CPI, que também nós tivemos aqui vereadores e relatores da CPI para falar desse assunto aqui na RDTV, e muitos até com críticas ao valor que se paga de conta de luz, e às vezes a pessoa não tem o serviço, e curiosamente, alguns vereadores até reclamaram de áreas públicas sem iluminação. Bom, primeiro que a Eletropaulo está dando aí todo o esclarecimento, já vieram executivos da Eletropaulo participar dessa audiência pública e dar toda a satisfação que uma empresa que presta serviço público deve dar à sua comunidade. Então, pode ser ao poder público, pode ser à imprensa, à mídia, ou aos nossos clientes diretamente. Nós somos um pensador de serviço, é um serviço essencial. Devemos fornecer um bom serviço e devemos dar satisfação sobre o serviço que a gente fornece. Então, nessa CPI nós estamos bastante presentes, toda vez que chamados executivos se apresentam, e dão os esclarecimentos. Com relação, você comentou sobre tarifa, né, é importante ressaltar que a tarifa de energia, ela é uma tarifa que ela paga a geração, a transmissão, a distribuição, e uma parcela dela fica com a Eletropaulo, outra parcela vai para a geradora, para a transmissora e os próprios encargos do setor. E, às vezes, essa tarifa sobe ou desce por causa das bandeiras. Inclusive, a gente teve agora a notícia, a bandeira vermelha vai ter um novo aumento das contas de energia. Isso acontece quando, em períodos de seca, o sistema do Brasil, o ONS, tem que pôr usinas térmicas para gerar. E a usina térmica tem um custo de geração maior do que as usinas que funcionam com água, as hídricas. Então, neste caso, quando está com período de seca, que as hídricas não conseguem gerar tudo o que precisa aqui entre as térmicas, sobe o custo de geração, se cria a bandeira vermelha, isso aparece na tarifa que a distribuidora põe, mas todo esse dinheiro acaba sendo encaminhado para o parque de geração. Entendido. Então, principalmente para os moradores de São Bernardo do Campo, a cidade onde foi até instaurada essa CPI, mais uma, as CPIs na Câmara de São Bernardo têm sido constantes a partir do início dessa legislatura de 2017, tem CPI da Eletropaulo, tem CPI do lixo, tem CPI que não acaba mais ali, mas fica o esclarecimento por parte do diretor de operações da Eletropaulo. Já que a gente está falando de modernização, de ampliação das redes, enfim, do empenho até dos investimentos da Eletropaulo, algo que se comentou muito aqui no ABC, até surgiram isso em gestões passadas, comentários de possíveis testes em alguns municípios para ver o que viraria, e no final o assunto acabou ficando pelo meio do caminho. Eu estou falando do aterramento da fiação. Isso é algo possível, Saulo? O que é preciso? Porque sempre se fala que é algo caro também, não é? Como que se dá o entendimento da Eletropaulo com os municípios para um possível processo? Porque em muitos lugares é feio, não é? Você olhar aquele amontoado de fios. Deixa eu começar usando o termo correto, né? Que é enterramento. E a gente fala aterramento, o que é uma aterramento? É quando a gente cria um curto-circuito na rede. E o enterramento é quando a gente põe a rede no subterrâneo. Então, a tecnologia de enterramento de rede, ela existe, ela está disponível. Em todo o centro de São Paulo, a rede é subterrânea. Então, essa tecnologia existe. Essa tecnologia, de fato, é muito cara, é muito alto o valor do investimento. Ela, por outro lado, a qualidade do fornecimento de energia, ele praticamente não desliga. Por quê? O que mais desliga nos circuitos aéreos são as árvores e postos abarroados. Não existe nem árvore no posto abarroado no subterrâneo. Então, as causas, elas eliminam. Depois, existe um ou outro problema no subterrâneo. Quando acontece, para encontrar e para corrigir, é muito mais difícil do que no aéreo. Mas é muito raro acontecer. Existe a tecnologia. A Eletropel tem todo o interesse no enterramento da rede. Mas, para esse enterramento acontecer, precisa que uma série de circunstâncias sejam atendidas. Porque a Eletropel é uma concessionária, é uma concessão. Essa concessão tem um contrato. Esse contrato é por prazo determinado. Depois, ela volta para o Estado. Ela não define uma outra empresa para tocar essa concessão. Existem regras nessa concessão. Todo investimento que é feito vai para a tarifa. Então, a análise do regulador, ela define medicidade tarifária. O que é isso? O investimento tem que ser prudente. O que é investimento prudente? Só investe na rede aquilo que de fato precisa, porque se não se investia mais do que ela de fato precisa, vai onerar a tarifa. E a oderar a tarifa vai, acaba pesando no bolso de todo mundo. Então, a ANEL estabelece regras para que esse enterramento seja feito. A Eletropel tem interesse em fazer, mas dentro dessas regras tem que ser um custo compartilhado. Esse custo, a Eletropel entra com uma parte. É importante a gente lembrar que cada vez mais todos os postes têm redes de telefonia, de TV a cabo. Então, para enterrar, tem que enterrar tudo. Então, não basta a Eletropel enterrar e ficar o poste lá. Dá para falar só da iluminação, da energia elétrica. Então, precisa participar do Estado, precisa participar do município, precisa participar das outras concessionárias que usam o poste, principalmente as de TV a cabo, as de telefonia, que usam o poste também. E aí, um trabalho conjunto de todos esses, tecnicamente, é viável. E nós já fizemos isso em algumas outras regiões. Mas, por isso, se trabalhar... Aqui no ABC não há nenhuma experiência nesse sentido. Quem tem reconhecimento hoje, né? Essa não é a minha área de atuação da Eletropel. Então, se tiver alguma coisa em andamento, não está no meu domínio de informação no momento. Eu me lembro até de projetos aqui, como eu falei, que ficaram pelo caminho. Havia uma possibilidade disso na Oliveira Lima, no Calçadão, aqui em Santo André. Também se falou durante um período em São Caetano, na Visconde de Inhauma, que é o corredor comercial do bairro Nova Gerte. A possibilidade de se enterrar toda a fiação ali. Mas, não houve avanço. E eu creio que, nesse momento, com as cidades passando o chapéu por recursos estaduais, federais, essa complicada situação econômica, política do país. Agora já se teve aí um desfecho com a permanência de Michel Temer. Então, talvez as coisas voltem a ficar mais tranquilas e as perspectivas voltem a ficar animadoras, como os indicadores demonstravam no início do ano. Mas já se fala em novas denúncias por parte da Procuradoria. Então, quem sabe agora as cidades possam ter uma chance de retomar discussões como essa, de enterramento dos fios. Eu quero até aproveitar, o Saulo falou sobre o termo correto, né? E eu já tinha o termo, porque o Emerson, nosso colega aqui da redação, repórter aqui, já tinha me falado o enterramento e eu escrevi certo e falei errado, porque eu já tinha tanto esse aterramento. Mas é muito comum, porque enterramento e aterramento são palavras muito parecidas e é muito comum, a gente vê na mídia. Em toda mídia a gente vê muito o termo aterramento. Ah, é o que eu nunca vou dizer. Enterramento. Enterramento, ainda não tem o enterramento. Então, está aí, olha, sabe o que eu acho importante a gente frisar também? Saulo, a gente falou aqui do ADMS, do sistema, e eu queria saber quantos equipamentos foram colocados aqui na região. Eu acho que é importante a gente voltar até nesse assunto e se há outros dados aqui de ações da Eletropal, de iniciativas específicas aqui na região do Grande ABC. Ótimo. Então, a gente comentou de automação no início, né? Nós estamos investindo muito em automação. A automação, ela dá velocidade em todas as ações que a gente faz na rede, uma manobra de uma chave, que eu precisava mandar uma equipe até a rua, onde está a chave, abrir a chave e fechar a chave. Hoje eu tenho equipamento que tem telecomunicação e telecomando e da central de operações, aperta o botão, a chave abre e a chave fecha por um controle à distância. Aqui na região, nós instalamos, só no primeiro trimestre desse ano, 22 desses equipamentos. A Centro Apolo, como um todo, nós estamos instalando aí cerca de 2.500 equipamentos desse em dois anos. Eu não tenho o número desses dois anos para a região, mas só nesse trimestre foram 22 equipamentos. Eu comentei sobre árvore, é um... A árvore, ela impacta, a poda de árvore é o que a gente trabalha para poder evitar desligamento. Nós fizemos, no primeiro trimestre desse ano, 5.400 podas de árvore aqui nessa região. No Grande ABC. E onde entram os religadores nessa história toda? Nós temos um circuito que sai lá da subestação e vem indo e espalha pelas ruas, pelas avenidas e pelos bairros. Quando a gente instala o religador, a gente instala... Começamos a instalar no meio do circuito e esse religador, quando um galo de árvore bate sobre um fio, ele causa um curto-circuito. Esse curto-circuito vai desligar na frente. Que nem na nossa casa, quando você tem um clips que põe na tomada, ele desliga o disjuntor lá no quadro de luz. A rede funciona da mesma maneira. Se o galo de árvore bate, ele vai abrir uma proteção da rede. O que faz esse religador? Ele dá uma piscada, depois de alguns poucos segundos, 10, 15 segundos, ele religa. Quando a gente está na nossa casa e percebe uma piscada de 10 segundos, o religador evitou um desligamento definitivo. Poupou o envio de uma turma, mas também poupou aquela região de ter um desligamento mais longo. Uma outra funcionalidade... É mais um caso de tecnologia a favor. É mais um caso. Tem o sistema DMS e o religador. O sistema DMS é um sistema que, para o central de operações, ter mais inteligência, mais velocidade e assertividade no envio da turma. E o religador de automação é um sistema que permite manobras da rede que evitam desligamentos ou incultam bastante a duração desses desligamentos. Você ia falar mais algo aí, eu te interrompi sobre o... Esse religador tem uma outra função, que ele pode, a gente pode fazer manobra remotamente. Então, quando tem um defeito na rede, a gente consegue abrir uma chave, fechar uma chave, abrir outra chave, fechar a chave... Só apertando o botão da central de operações. Isole o defeito e restabelece grande parte dos clientes afetados. Entendido. Então, podemos dizer aqui, depois dessa entrevista, que o ABC está no radar da AES Eletropaulo, que a companhia está ciente aí de todas as informações sobre interrupções, sobre desligamentos e vem agindo aqui no ABC. Podemos dizer isso? Podemos dizer com o ABC. Eu vou expandir para todo o cliente da AES Eletropaulo. A Eletropaulo tem 7 milhões de clientes conectados. É que nós regionalizamos, temos um gancho regional. Mas o que eu posso dizer para o ABC é que a gente olha cada pedacinho da nossa rede, cada pedacinho da nossa rede, a gente analisa qual é a causa que desliga, o que nós vamos fazer. Quando nós pôrmos tecnologia na rede ou na central de operações, nós pôrmos em todas as áreas, beneficiando o ABC também, mas beneficiando toda a AES Eletropaulo. Mas todo o diagnóstico nosso, ele é local. Toda a cena na rede, ele é local. E há o papel das prefeituras também no tocante da iluminação pública. E na parte da iluminação pública, hoje a responsabilidade das prefeituras, a manutenção. Então, está aí. Esse é Saulo Ramos, diretor de operações da AES Eletropaulo, conversando com a gente aqui na RDTV, de TV a TV, do jornal Repórter Diário. Agradeço muito a tua vinda aqui, Saulo, que eu acho que, como eu disse logo no comecinho do bate-papo, extremamente oportuna nesse momento, com muita gente com dúvida e querendo esclarecimentos, de repente acompanhando o CPI na Câmara e tal. Poxa, o que está acontecendo? Acho importante o ABC saber o que está acontecendo. De fato, é importante. E eu agradeço a oportunidade para a gente poder trazer esclarecimentos que são necessários, né? Que nem eu comentei anteriormente. A Eletropaulo é uma prestadora de serviço, fornece o serviço essencial, que é a energia elétrica, e nós temos que fornecer o bom serviço, mas temos que dar toda a satisfação que a sociedade e que os nossos clientes merecem. Lembrando a você que os principais pontos das nossas conversas aqui na RDTV são reproduzidos aqui na versão impressa do jornal Repórter Diário, que circula semanalmente nos sete municípios do ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Então, informação e prestação de serviço semanalmente, os principais destaques do noticiário. Tem ainda a RD em revista mensalmente, aprofundando os assuntos para que você se informe, forme opinião, tem política, tem economia, tem o dia a dia das cidades, qualidade de vida, sustentabilidade, saúde, muitos assuntos aqui. E a edição de agosto já está chegando. Nosso canal no YouTube, RDTV Repórter Diário. Tem ainda a fanpage Jornal Repórter Diário no Facebook, onde a gente se encontra em edições gravadas do RD online, ou também com a nossa RD live, e te permitindo interagir com a gente. E para finalizar, eu lembro do site repórterdiário.com.br, você lê todo o conteúdo online e pode procurar ali no menu por RDTV para rever essa entrevista com o Saulo ou acompanhar outras entrevistas realizadas por aqui. Combinado? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho